Me dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar E entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder Eu sei que seu peitinho está no lobby escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Ou fala que vai pro salão Bata sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, eu te pego Levo pro motel Ou fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho virando Fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Me dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder Eu sei que seu peitinho está no lobby escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar Que você tá comigo Ou fala que vai pro salão Bata sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, eu te pego Levo pro motel Ou fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho virando Fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Vai ser duas horas de olho virando Fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido